No nosso trabalho, buscamos oferecer um atendimento de saúde que respeite as especificidades culturais e assegure a participação social. É por isso que contamos com mediadores interdulturais aqui em Amariz que conectam pacientes às equipes médicas. Entendemos que é muito importante para as populações Sanomar e Ecoana que o tratamento médico, sempre que possível, seja realizado na própria terra indígena e anumana. Por isso, acreditamos que a reforma de um polo base é uma ação muito importante para contribuir para a melhoria da saúde da população daqui, diminuindo-se a necessidade de referenciamento à boa vista. Essa obra é um fruto de parceria entre Médicos Sem Fronteiros, o Ministério da Saúde e o Distrito Sanitário Especial Indígena no Mami e Ecoana, implementada no começo da emergência sanitária. Mãe e Ecoana, implementada no Médicos Sem Fronteiros, o Ministério da Saúde, em Amariz e Amariz Obrigado.